Então, Cris, eu tô com uma composição aqui, cara, e essa composição vai ser um sucesso, moço. Pô, Manoel, bora gravar então, cara. Puxa pra nós ver como que é. Opa, bora lá. E quando olhar no espelho, veja se seu rosto está triste, por tudo que você me falou. Eu sempre fui sincero, quando estava com você, eu sempre te dei meu amor. Esse onde vivo triste, é porque você existe, eu te amo. E eu peço que você volte pra mim, eu não vivo sem você, então volve e vem me dar prazer. Eu peço que volte pra mim, que eu estou a te esperar. Volte e vem me dar prazer, eu te amo e sempre vou te amar. E se hoje vivo triste, é porque você existe, eu te amo. Amor, eu peço que você volte pra mim, eu não vivo sem você, então volve e vem me dar prazer. Eu peço que você volte pra mim, eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, então volve e vem me dar prazer. E se hoje vivo sem você, eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, eu não vivo sem você, então volve e vem me dar prazer. Eu penso que volte pra mim, eu estou a te esperar. Volte e vem me dar prazer, eu te amo e sempre vou te amar. Aô, bandida! E aí, Cris, curtiu? Rapaz, essa é hit, viu, Manoel? Valeu mesmo, hein?